A comunidade rural Carpina está vivendo momentos assustadores. Uma onda de assaltos tomou conta da localidade que fica às margens da BR-402, que liga o Piauí ao Ceará. Várias residências já foram arrombadas e preocupa a população que anda com medo de sair de casa. Por ser um local com muito matagal e plantações, os bandidos entram pelo fundo das casas e efetuam os roubos. Uma família que não quis se identificar mostrou para nossa equipe os acessórios usados pelos bandidos para assaltar. Uma pistola de brinquedo e um capuz, que foram abandonados. Foram minutos de pânico e terror sofridos pela família. O bandido que a polícia procura age da mesma forma em todos os assaltos. Com xingamentos, ele ameaça as vítimas e procura dinheiro, armas e joias. A gente se sente assim, com medo, mas tem que segurar. É o jeito. E ninguém pode fazer nada, porque diz que do jeito que ele anda aí, diz que ele falou que vai andar nas casas tudo. Porque um porco, uma criação, uma rede, ele não leva. O negócio é uma joia. Que ele leva, chega com a gente por qualquer preço, pronto. Todo mundo com medo. Eles levam o que? Ele procura o que? Eu acho que é joias, celular, dinheiro. A polícia pretende intensificar as rondas na comunidade para diminuir a sensação de insegurança que os moradores vivem no momento. A gente nota que Paraíba está crescendo. Paraíba, de uns 10 anos para cá, a gente nota, observa que está se expandindo muito. Principalmente a parte que antes não tinha essas casas. A gente pode ver que tem construção em todos os locais aqui. Daqui para Luiz Corrente, a gente nota que está tendo muita construção. Aqui vai para baixo do Aragão também, a gente nota que está tendo muita construção de casa. Na própria BR também já tem um condomínio novo lá. Então, é consequência do crescimento da cidade. Então, a gente tem que voltar também nosso policiamento para esses... Que antigamente era um movimento rural e agora está ficando urbano. Então, é preocupação nossa também de dar segurança a essa população. A gente vai intensificar, principalmente nos bairros e nesses locais que tinham a vida rural. Então, a gente vai mandar a viatura lá, vai mandar também a parte do reservado, verificar qual é a fragilidade, qual é o ponto crucial, o ponto crítico lá. Quem está atuando lá, se tem realmente uma boca de fumo, se tem alguém que furta, que faz assalto, para a gente tomar as medidas necessárias. Então, vamos lá.